Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem novo, né, ela, né, a Dagaf, rapaz, tá entre os meus preferidos agora, viu, eu tô jogando, já tá, desde que tu não lançou, tô jogando, né, então fiz umas buildzinhas aqui, lembrando que build, gente, é uma referência, porque assim, como eu já sou mais CEA 30+, então meus mods, meus arcanes tão mega upado, usa apenas como uma referência só a jogabilidade, tá, Então de acordo com as pessoas que estão jogando no início da partida, do Warframe, talvez você não tenha os mods tão OP, tão buildado, né, então tá começando a jogar, então aqui embaixo também, quem puder tá jogando no comecinho, aí, ó Dan, eu montei uma videozinha aqui, deixe nos comentários pra ajudar o pessoal mais novato, tá, deixa aqui no comentário, ó Dan, tira esse mod, põe esse, faz esse teste, tá, eu montei uma videozinha assim, então já pode usar meus comentários aí pro pessoal que tá, pra ajudar o pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades da Dagafe, tá, o que que é mais importante, gente, destacar aqui, ela é um personagem que quanto mais, né, quanto mais você usar as energias, melhor as habilidades, só que você tem um consumo de energia, então vale a pena você colocar um mod pra poder também abaixar o custo da energia pra você usar a habilidade, tá, só que é interessante da passiva dela, ó que legal, ó, Concede 35% de chance de que os OBS de energia e vida sejam 300% mais eficazes, né, então, a chance de você pegar e passar no modzinho, no, desculpa, no, naqueles, os OBS de energia, ó, o azulzinho, então ele, a chance de ele encher rapidinho a sua, a sua energia é muito fácil, beleza? Agora, o que mais importante que eu achei bacana na habilidade dela? A terceira habilidade, ó, Grave Spirit, ó, sobrecarregará as armas de Dagafe com dano crítico adicional, legal, né, os efeitos são duplicados em inimigos afetados pela habilidade Doom, que é a segunda, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Evitará golpes fatais ao assumir brevemente uma forma espectral, como funciona? Porque você está na parte da sobrevivência e você morreu, aí você vai entrar, vai ver que vai ficar uma fumacinha assim, vermelha, né, e você vai ficar invulnerável, e você morreu, mas não morreu, tá? Você vai sair matando os inimigos do mesmo jeito, aí, o que vai acontecer? Vai passar um certo tempo, depois, quando você voltar, né, dos mortos, né, tá vivo novamente, na forma espectral, Você vai ter ali, ó, tempo de recarga, você vai ter 25 segundos, aonde você não pode usar a terceira habilidade ainda, tá? Então evita de morrer, porque se você morrer, morreu mesmo, entendeu? Aí apertou a terceira habilidade, você vai estar invulnerável novamente, show? Bom, vamos falar sobre o Doom, né, que ele estava dizendo aqui, ó, sobrecarregará as armas de Dagafe com dano crítico adicional, os efeitos são duplicados em inimigos afetados pela habilidade Doom. Ah, Doom faz o que, a Doom, gente, ó, que legal, ó. Ó, condenará o inimigo próximo à sua destruição, certo? Uma parte do dano causado pela Dagafe será causado novamente pela habilidade, pela primeira habilidade ali, tá? E eles também sofrerão dano viral. Mas o que é mais importante aqui, essa habilidade segunda? Dano refletido, tá? 73%, quer dizer, quanto mais força a gente colocar na build, mais o dano vai ser refletido também, tá? Com os inimigos, beleza? Aí vamos falar sobre a primeira habilidade. O que é legal pra minha habilidade? Olha, ó, lentidão. As habilidades Widri, né, secará Dagafe com foices que miram nos inimigos próximos, tá? Ó, o meu ângulo aqui, tem um ângulo, alcance 15 metros, tá? Duração da habilidade, 6 segundos, tá? Ó, os atingidos ficarão lentos e sofrem dano viral, com efeito de status garantido. As foices também espalharão habilidades Doom, que prolongarão sua duração. Então você vê que é muito assim, usa habilidade 2, usa habilidade 1, né? Fica certo quando é a terceira habilidade. Então você vai ver muito na partida assim. Chega na partida, eu vou apertar o 3, certo? Aí se tem os inimigos, eu aperto o 2 e depois eu jogo o 1 também. E sai matando, certo? Aí que vem a cereja do bolo, a quarta habilidade. Olha que mais interessante ali, redução de defesa. 73%. Que dá pra reduzir 100%? Dá. Eu vou mostrar mais ou menos o que eu fiz aqui, tá? Ó, os kites, né, que são os cavalos, fantasma, avançam infligindo dano viral. Ó o dano, 62 mil de dano. É bastante, hein? Ó, seus ataques removem as defesas dos inimigos afetados pela habilidade Doom. Tá vendo? Ó lá. Então o que tem que fazer, gente? Antes de soltar os cachorrinhos, ó. Antes de soltar os cavalos, usa o 2, até porque tá dizendo aqui, ó. É, seus ataques removem as defesas dos inimigos afetados pela habilidade Doom. Certo? Então o que faz? Joga a segunda habilidade do inimigo, pá, e depois você vai ultar o cavalo. Show? Então eu vou falar aqui sobre a build que eu montei. Eu montei duas builds, gente. Três builds, na verdade. Tá? E depois, fica no vídeo aqui no finalzinho, que eu vou fazer aqui, eu vou usar, eu vou tá colocando uma forma Umbra, vou explicar o porquê. E depois eu vou colocar os Kizai de Arconte nela também. O que que é a cereja do bolo aqui, gente? Ó, lembrando, lembra aqui, ó, a redução de defesa? Esse, esse arcano aqui, ó, esse arcano aqui, se eu não me engano, acho que é em Zaniman que você pega esse arcano, tá? Você, vai chegar uma hora, você vai matando os inimigos, certo? Ele vai dar 60% a mais de força. Aí, vocês vão perceber aqui, ó, grava bem isso aqui, ó. Ó, redução de defesa, 73%, tá? E dano refletido, 73%. Vai bater aqui, com esse arcano aqui, 94%, tá? O que eu vou fazer depois? Não agora, tá? Depois que eu fizer uma missão com vocês. Esse intensify aqui, ele vai me dar 44% de força de habilidade. Esse me dá 30%. Só que pra isso, tá? Eu teria que colocar uma forma Umbra aqui, porque não cabe aqui. Tá? Porque se eu tirar aqui, ó, e pôr o intensify aqui, ó. Tá vendo, ó? Já foi pra 78%, tá? Tirando isso aqui. Esse aqui, 73%. Tá? Então, esse 5% aqui, ó, já vai ser... Vai dar 99% quando eu tiver com a Fórmula 1 instalada aqui. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, gente? Vamos lá. Lembrando, como eu vou usar muita energia, né? Muita habilidade. Então, essa aula é interessante, ó. O que que vai acontecer, ó? Habilidade do esquadrão, é sua habilidade também, né? Converterá 150% de energia gasto em escudos adicionais. Então, o que que acontece? Eu vou estar sempre repondo meus escudos. Tá? Então, isso aqui é muito bom. Eu vou estar sempre usando a energia. Aqui, tá? Eu coloquei essa... Esse mod pra não tomar empurrão. Isso aqui vem só depois de 400 dias, tá? Se não tiver, não tem importância, tá, gente? Pode usar isso aqui. Joguei um Adaptation também. Tá? E um Rolling Guard. Esses dois mods aqui, você vai fazer a Abitragem? Abitragem pra conseguir eles, tá? Lembrando, né? Como eu priorizei força, então eu pus o mod de força, só que eles que me tiram pra minha duração. Aí eu joguei esse mod pra dar um pouco de duração, tá? O Equilíbrio, que é interessante, ó lá. Orbs de vida, né? Orbs de vida fornecerão 100 de energia. Enquanto os orbs de energia fornecerão 100 de vida. Então, você vai estar continuamente recebendo vida e energia. Isso é muito bom. Um Flowzinho, né? Pra poder ter mais energia. Um Rolling Guard. Pra que serve, gente? Vamos lá. Ó, ao você esquivar, no teclado do PC a gente usa o Shift, tá? Então, o rolamento. Vai remover todos os meus efeitos de status que eu tô apoiando. E vou ficar invulnerável. Nas missões do Steel Path, né? No aço. O acólito, vira e mexe, ele zera todas as suas habilidades. Então, um pouquinho antes de ele aparecer, fiz perto, aperto o Shift. Então, o rolamento ia ficar invulnerável também, tá? Eu gosto de usar o Adaptation. Isso aqui vai ser eficaz pra você até... Se você ficar uma hora. Até uma hora de sobrevivência no aço, é de boa. Depois você pode estar trocando pra um outro mod, tá? No meu caso, eu gosto de ficar só uma horinha de sobrevivência e saio. Antes eu ficava 4, 5, 6 horas, mas confesso que cansa, né? Então, depois de muito tempo você acaba enjoando, tá? Aqui, né? Infelizmente, né? Quem não tem, esse mod aqui é muito... Esse mod é o Arcane. O Arcane Energize. Você vai ter que matar, fazer Eidolon. Caçar de Eidolon pra conseguir esse Arcano, tá, gente? Beleza? E aí, eu coloquei esse modzinho aqui, ó. Tá? Porque é o que eu corto e falei pra vocês, né? Se eu colocar aqui, ó. Redução de defesa, 69%. Tá vendo? Isso aqui vai pra 64%. E com isso aqui, ó. Vai pra 73%. Tá bom? Então, eu tô usando isso aqui, tá? Pra implementar. Você pode aumentar aqui, colocando. Quer ver que interessante? Se você não tiver... Se você não tiver o Energize, você também pode colocar aqui também, ó. Tá? Isso aqui. Pode colocar isso aqui também. E daria até pra subir esse Equilibrium também. Sabe pra quê? Acho que você vai usar o Fleet, né? Também, ó. Tá vendo? O Fleet, ó. Só que assim, ele acaba com a sua duração, tá, gente? Tá? Recalcula a duração, ó. Achei quantos por cento ficou aqui. 3%, tá vendo? 10%, tá? Mas, uma boa que você, ó. Vai gastar menos energia. Esse mod aqui, você vai fazer cofre... Os cofres de Deimos, tá? Beleza? Então, essa foi a build que eu montei pra fazer solo. Sobevivência, certo? Montei uma outra buildzinha aqui também. Pra poder fazer em grupo. Só que é o seguinte, né? Deficiência aqui nela, bebe pra caramba. Só que eu tenho um porém. Eu vou colocar uns Arcanes aqui pra dar uma melhoradinha. Mas depois vocês vão ver sobre isso aqui, tá? Então, essa aqui, ó. Eu montei mais pra poder fazer em grupo. Pode perceber, ó. Que eu tô usando o Steel Charge, né? Pra poder aumentar o dano. E o Blind Rage, tá vendo aqui? Tá? Só que é mesmo assim. Eu coloquei esse modzinho aqui, tá? E também tirei, ó. O Equilíbrio. Tá? Deixei um pouco de alcance aqui. Tá? E aí, tô montando uma terceira build. Pra poder fazer fendas. Pode perceber que eu tô usando tudo aqui, ó. Tá? Os mods Umbra. Aqui, no caso, eu vou ter que colocar uma forma Umbra. Até deixei aqui, ó. Pode ver, ó. O Itensify aqui. O Itensify aqui, tá? E aqui eu vou colocar uma forma Umbra aqui. Onde eu posso colocar nessa parte aqui, esse modzinho pra tomar empurrão. Show de bola? Mas eu vou jogar com vocês pra ver essa parte aqui, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre essa arma da Dorklave. Rapaz, essa não é boa, rapaz. Eu gostei, viu? Seguinte. Eu fiz três builds, tá? Olha que interessante aqui. Essa buildzinha aqui, que é legal, tá? Mas ela priva um pouquinho mais status. Certo? E aí eu coloquei aqui, ó. Até poderia atingirar um pouquinho aqui, tá? Aqui eu coloquei só os mods, tá vendo, ó? Ó. Tóxico com facção. Tá? Então a gente vai ter o quê? Puro corte aqui, tá vendo, ó? Corte e tóxico. Se você não tiver mod de facção, você pode fazer o seguinte. Que também seria interessante, tá? E você pode deixar um pouco mais rápido também, ó. Tá vendo aqui, ó. Se você não tiver mod de facção, põe esse modzinho, ó. Pra poder você atacar mais rápido, tá vendo, ó? Também é uma boa. Tá? Também é uma boa pra você estar jogando. Show? Aí eu vou deixar aqui com os corrompidos. Aqui, uma buildzinha mais padrãozinha, tá vendo, ó? Um viralzinho. Tá? Pode perceber que é o que eu fiz aqui, gente, ó. Nessa build aqui, você testa, tá? Ó. Ó o que eu priorizei. Eu aumentei mais o corte. Tá vendo aqui, ó. Eu aumentei o status e aumentei o corte, tá? Então eu tô aqui, ó. Com daninho viral aqui, ó. Ó que legal esse modzinho aqui. Você pega lá em demos. Ele aumenta em 90% do meu dano de corte. Né? Pro dano de corte. E aumenta em 60% a chance de status, tá? E aí, ó. Não é modzinho, tá vendo? Não tem mod de facção, mas... Aqui, ó. Eu gosto de usar alcance. Se você não gostar, você pode também estar trocando, tá, gente? Agora vem esse modzinho aqui. Agora vamos essa buildzinha aqui. Chaca comigo. O que acontece? A habilidade, lembra? Da Dagaf. Vamos ler aqui, ó. Que interessante. Deixa eu mostrar a habilidade dela aqui, ó. Ó que interessante. Sobrecarregará as armas de Dagaf com dano crítico adicional. A terceira, certo? E aqui a segunda, ó. Uma parte do dano causado pra Dagaf será os causados. Eles também fizeram dano viral. Tá, a segunda. Mas o importante é que a terceira, né? Vai aumentar o nosso dano crítico. Né? Dano crítico. Aí o que eu fiz? Aí eu montei uma buildzinha, né? Lembrando que esse personagem aqui, ó. Quando você usa, você tem um aumento, né? Porque essa arma aqui é dela. Né? Então seria uma arma de assinatura da Dagaf, ó. Ao realizar 10 eliminações, fornecerá 50% de dano direto. E mais 100% de chance de status aos próximos 10 ataques. Quando é punhado pela Dagaf. Rapaz, o bagulho é louco, meu amigo. Aí o que eu fiz aqui, gente, ó. Eu tentei deixar com 100% aqui, ó. Não consegui, tá? Eu pus os dois mod umbra também. Pus o alcance, né? Não tem modo de facção. Blood Rush, Wimpy Hounds e Gladiator. Aqui, gente, eu não tô usando Cudid Overload. Porque não vale a pena, tá? Não vale a pena. Porque aqui, ó. A gente só tem um corte e toque isso aqui, tá vendo? Quase sempre eu uso Cudid Overload. Mas nessa build aqui não vale a pena, não. Tá? E o que acontece aqui, ó. Poxa, faltava só mais uns 3, né? Porque assim, ó. Olha que interessante, ó. Chance de qualquer ataque tornar um acerto crítico causado mais dano, né? Causando mais dano. Valor de acima de 100 pode gerar acertos críticos elevados. Laranja. E valor de acima de 200 pode gerar acertos críticos ultra vermelho. Cara, legal, né? Ultra vermelho. Aí o que eu fiz aqui, né? Aí eu pensei. Até o pessoal deu uma opinião lá. Tessa esse cavate, né? Que ele é o quê? Um adarza. Olha lá. Cavate, adarza. O que é legal dele aqui? O adarza, cavate, garante 60% de aumento de chance crítica durante 10 segundos. Aí, dá um dano vermelho, né? Aí eu coloquei isso aqui pra aumentar a habilidade dele. Aqui pra chamar os clones, né? Beleza? E aqui eu coloquei... Olha o que é interessante. O adarza possui 40% de chance de refletir o dano de volta para os inimigos ampliando. O mesmo em 60%, tá? Aí um pouquinho de alcance. Animal Extinct. Isso aqui é interessante. Ó, isso aqui é interessante pra caramba, gente. Olha só que interessante esse mod, né? Deixa eu pegar aqui o... Sem ser Prime, né? Deixa eu ver. Pô, aqui. Effect. Aqui, ó. O que que... Gente, você vai ter que usar esse mod aqui agora. Por que que acontece? Olha que interessante, ó. Além de você bater no inimigo e dar vida pro cavate. Olha que interessante aqui embaixo. Mais 1.200 de guarda reforçada. O bichinho aqui, ele ficou com 220 mil de escudo. Tá? Então, você tem que usar esse modzinho aqui, tá? Aí eu coloquei pra linkar a vida, a armadura e também o escudo no nosso adarza, tá? Aí o que eu vou fazer, gente? Pra não ficar muito longo o vídeo. O vídeo de hoje, eu vou estar jogando com essa buildzinha aqui, ó. Na Doclave. Tá? Com o Tóxico. Beleza? Amanhã, eu vou trazer o Minarus Tancudo usando essa build aqui. Usando as duas, tá? Minarus Tancudo usando essas duas buildzinhas aqui. Mas hoje, a gente vai ficar com esse Tóxico aqui, né? Puro sangue. Puro sangue do Nazóio. E vamos lá, tá? Então, mais uma vez aqui, ó. Que vai funcionar aqui a nossa buildzinha lá. Vamos lá nas habilidades aqui. Primeira coisa. Deixa eu pôr aqui, ó. Vou deixar até uma Turid aqui, ó. Uma Turid em Carnon pra tu aí. Uma buildzinha, corrosivo. Baba. Tá? E também aqui, ó. Deixar aqui uma Lightoon. Também uma arma em Carnon. Tá? Mas aqui tá pelado. Apelei, né? Aqui eu apelei com o Rive, né? Mas eu não vou usar usando não, tá, gente? Só pra vocês terem ideia do que tem aqui, tá? Então, vamos ao seguinte. Lá, resumindo, tá? Chegou na PTzinha lá. Na PT ou na... Na sobrevência solo. E eu vou apertar o 3. Certo? Pá. Apertei o 3. Vou matar os inimigos. Uso 2. Vou tá sempre usando o 2 e 1. O 2 e 1, certo? Uso 2. Vou soltar o cavalo. Que vai dar um dano absurdo. Eu vou fazer o quê? Jogo o 2 primeiro. E pôs solto os cavalos. Beleza? Pra poder remover a defesa dos inimigos. Aí, presta bem atenção nisso aqui, ó. 73% e aqui... Dando refletido, 73%, tá? Aí, quando esse mod aqui estiver no máximo, né? Ele der no máximo ali, a gente mostra a bilhizinha. Falou? Vai ficar um pouco longo o vídeo. Pensei até como que é, né? Deixar no solo aqui e vamos fazer lá a nossa sobrevivência. 5 minutinhos, se tiver suficiente. E aí, tem um detalhezinho agora, rapaz. Que interessante. Os caras pensaram agora, hein? O pessoal do Warframe tá trabalhando aí, viu? Rapaz, o vídeo fica longo. Não tem jeito, hein? Eu não edito o vídeo. Mais uma vez, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E deixa aqui, gente, no comentário, uma dica de build. Porque, assim, eu não sou expert em build, né? É que é maneira minha de jogar. Pode ser que não seja a sua maneira de jogar, tá? Então, é uma referência só, tá? Então, o legal do Warframe é isso. Você pode montar a sua própria build. Não pode, não precisa usar eu como referência ou nenhum outro streamer. Vai jogando, vai fazer o dano. Eu gostei de jogar dessa maneira. E aí, vai, entendeu? É, isso que é o legal do Warframe. Bom, cheguei aqui, ó, gente, ó. Apertei o 3, ó. Pra perceber que não puder usar mais. Aí, eu tô já invulnerável, tá? Não invulnerável assim. Eu morro. É, quase invulnerável. Então, eu morro e mais volto, tá? Vamos lá chamar os bichinhos. O que eu vou tentar achar? Vou tentar achar um lugar mais reto. Porque como tem uns cavalinhos pra usar. Vamos aqui, ó. Lembra, né? Vou usar o 2 aqui nos inimigos. E o 1. Ih, vai, tá? Aqui, hein? Não tem saído daqui, então. Vamos lá. 2. Sempre gastando energia, né? Vamos lá. Vamos lá. 2 de novo. Deixa eu achar um lugar melhor. 2 e 1. Ó, lembra, né? Ó, tá? Matar os inimigos, ó. Vamos lá. 2 de novo. E o 4. A ult, né? É. Tem que achar agora um lugarzinho aqui melhor no mapa, tá? Enquanto isso, eu vou só... Aqui não é... Daqui não é ruim, mas... Opa. Vou achar um lugar melhor. 2. Tá vendo? Um, se quiser, ó. Deixa eu achar o 12x ali. Vamos dar uma olhadinha aqui. 8x. Deixa eu voltar a balinha aqui. Não perdeu 2, né? Ó, 2. E depois o seu cavalo, tá? Depois o x. O que aconteceu? O cavate aí, quando ele mear, né? Eu mear com bastante frequência. Aí o bichinho vai ver o vermelho subir. Ó, já tá subindo o vermelho, rapaz. Tá? Lá, uso 2. Vou achar um... Ah, que legal. Você pode matar, pronto. Ó, vou usar o... Cadê você? Deixa eu usar. Cadê tu? Ó, deu 2. E uso 4. Meu, isso aqui pra matar os exímios, né? Show de bola. Lembrando, né? Vou apertar o Shift, ó. Colamento. Fiquei vulnerável aí em cima, entendeu? Eu uso mais isso, né? Porque eu tenho algum status aqui, ó. Deixa eu acabar aqui. Eu já... Já tô quase chegando onde eu quero mostrar pra vocês, ó. É rapidinho, ó. 2 e 1. E aí, vou ficar só 5 minutinhos aqui. Aí, vou voltar lá pra forja. E aí, vou colocar outra forma. 1, entendeu? E aí, vou colocar uns que se saem da concha da bichinha, rapaz. Pra ficar forte. Eu quis gravar isso aqui antes, pra poder não mostrar, né? Bíblia, antes de ir por causa de operações. Vamos ver como tá aqui, ó. Mais um pouquinho aí, ó. Vamos ver aqui. Vem cá, vem, ó. 2, 2. Puta. Tá, agora eu vou apertar o S um pouquinho, ó. Vou apertar o S, tá? O que a gente tem aqui, ó? Coisa que não tinha antigamente. O jogo tá solo, certo? Eu apertando o S não interfere, eu posso ficar paradinha ali. Ó, que legal. Vingança crescente. Considerar 0.5 de dano indireto. Adicionar um efeito de status. Tá, da minha arma. Aqui, ó. Bônus do conjunto Gladiator. Certo? Aí depois vem aqui, ó. Blood Rush, né? Já tá ativo, que é aquele modzinho nosso. Aqui é o Epping Hound, tá vendo? Então os mods que eu coloquei lá, já tá ativado, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o Adaptation, entendeu? O Adaptation, o máximo que ele pode tirar de redução de dano, 90%. Tá vendo aqui, ó? Então já tava tomando dano de... Esqueci esse dano aqui. Aqui é de corte. Esqueci esse dano. Aqui, ó lá. A apriação é Chuvia. Lembra aquele Arcano que vai... Agora esse Arcano tá dando 0.60... É, 60% de dano. 60% de força tá dando, tá? E aqui, ó. O Grave Spirit aumenta o dano crítico. Tá? Então agora tem tudo isso aqui bonitinho. Mas eu quero mostrar o seguinte. Isso aqui tá ativado, certo? Agora eu vou apertar aqui o Esque. Vamos ver as habilidades, como foi. Lembra que tava 63%? Ó lá. 94% agora. Tá vendo? Redução de defesa. E aqui, ó. Aqui, ó. Dano repetido, 94%. Entendeu? Por isso que eu quero fazer o quê? Colocar aquela forma Umbra pra aumentar o dedo. 99% vai dar aqui. Vai dar mais ou menos aqui. Tá? Beleza? E aí, vamos lá. Deixa eu só ficar aqui mais um minutinho. Olha lá. Viu, ó. Que perdeu tudo. Eu tô na armadura, lá. Jogou dois. Simulação de energia. Gosto dois. Gosto um. Tá vendo? Vou mais pra cá aqui, ó. É que essa parte do mapa não tá muito boa, viu? Dois, um. Mas essa arma na mão desse bichinho aqui, rapaz, é forte, viu? Olha lá. Dois de novo. Tá? E um. Olha lá. Tomei um daninho aqui, ó. Dá um toquinho no shift. Tá vendo? Envolamento, fiquei invulnerável. O legal também, que além do rolling guard me deixar invulnerável, se eu ultar... Olha lá. Olha lá em cima. Também lá em cima, lá onde tem a vida, né? Também fico invulnerável. Usar minha ult. Dois de novo. Um. Mas aqui eu tô num lugarzinho do mapa e não tá bom isso aqui, viu? Ó, o Jornal de Javinho acorda. O que eu vou ter que fazer aqui, gente? Eu acordo, certo? Lembra, né? Eu vou ter que dar um toquinho no shift. Às vezes eu erro, tá? Quase sempre eu erro. Pode variar. Eu aperto. Eu vou apertar o shift aqui. Apertei o shift. Ele tá lá em cima, maldito. Vou usar o dois. E usar o outro. Pegou nele? Vamos ver. Pegou, ó lá. Eita, bicho. Vai morrer. Vai morrer. Fugou de novo. Ó lá. Foi. Viu? Lembra, né? Sempre usar o dois. E usar o último. Show? Deixa eu pegar aqui o nosso... Ai. Não. Esqueci de usar o teno. Eu vou morrer uma vez, pra vocês verem. Tá? Ó lá. Deixa eu só morrer aqui uma vez. Ó lá. Vou morrer aqui, ó. Deixa eu ver se eu morrer. Morre. Mata. Mata. Eu tô com o 3 ativado, né? Tá. Vou morrer aqui. Logo que você quer morrer, não vai. Mata. Mata ele. Vem. Mata eu, por favor. Vou morrer. Vamos ver. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. Morreu, mas não morreu. Ó lá. Tá vendo? Ativei a terceira habilidade. Tá vendo? Lembrando, né? O que vai acontecer agora? Você viu que morreu, mas não morreu? Eu fico nessa forma espectral aqui, ó. Certo? Só que aí eu vou ter depois um cooldown de 25 segundos. Se eu morrer novamente, bow, bow, deram. Enquanto eu não morrer agora. Ó. Terceira habilidade e útil. Fechou? Aí, ó. Fechou? Bom, vou pra extração aqui. E aí eu vou fazer umas mudanças na build. Né? Porque agora eu posso apelar. Ele tá apelão? Tava. Mas agora... Vou apelar mais ainda. Ó. Agora acabou lá. Aperto o 3 novamente. Fico... Tá? É... Ativada a terceira habilidade. Vixe. Agora eu vi aqui. Vamos lá. Aí eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer. O que eu vou fazer na buildzinha. Tá? Vai ficar um pouco longo, mas vai ficar divertido a buildzinha. Ó. Bom. Tá. Então você viu que ele tá funcionando. Né? Eu fiquei uma horinha aí. Eu fico uma horinha e fico de boa. Ah. Eu coloquei uma forma no meu cavate aqui, ó. Então você viu, né? Quando esse cavate dá uma miadinha. Rapaz. Fica show de bola. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar cristais de arconte. E uma forma umbra. E vou jogar bastante com isso aqui, viu? Eu vou jogar pelo menos um meizinho que tem que jogar, né? Depois do gasto que eu vou ter com esse bichinho aqui. Seguinte. Vamos lá. O que eu vou fazer nessa buildzinha aqui pra deixar ela mais... Mais braba. Tá? Tá vendo aqui, ó. Aprimorar. Lembrando, né? Então eu vou tirar aqui dessa primeira aqui. Vou tirar o intensify. E também vou tirar o intensify. Aqui, certo? Aqui tá bonitinho. E vou instalar uma forma umbra. Como eu sou mais que a 30 mais... O que é que vai acontecer, gente? Em ações aqui, ó. Deixa eu colocar uma forma umbra. Minha build... Ela não vai ser resetada. Tá? Olha. Certo? Aí tem mais oito aqui. Aí eu posso jogar isso aqui em cima. Pra não tomar empurrão. Certo? Isso aqui pra poder fazer fenda. Tá? Pode perceber que aqui, ó... Ó. Redução de defesa, 60%. Né? 60%. Tá show. E tanque, tá vendo? Beleza? Aí aqui, ó... Né? A gente foi pra quando aqui, ó. Deixa eu só pôr aqui, ó. Agora o intensify. E o intensify também novamente aqui. Tá? Pode perceber aqui, ó. Que já aumentou mais um pouquinho, ó. Olha lá. 78%. Tá? A gente vai ficar bacana pra jogar isso aqui, viu? E aí eu vou... O que que eu vou colocar aqui? Vamos lá. Você vê que... Tá? Ele não vai morrer. Ela, né? Ela não vai ter problema de morte. Então, por mais que ela é meio, né... Não tem tanta armadura. O que que eu posso... O que que eu posso colocar aqui, ó? Pra não ter... Você que tem... Não tem Nejais. Sabe que é legal? Você que não tem Nejais. Vai ter um Orbe. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ó que interessante aqui, ó. Digamos que você não tem Nejais, tá? Ah... Eu tenho que colocar... Usar com moderação, tá? Ó. Vou colocar isso aqui. Esse... Esse que está o de Arconte, ó. Ó lá. 100% de efetividade de Orbe de energia. Ó. Assim, coisa de energia, tá? Vou colocar dois aqui, ó. Colocar um nesse canto. Esse aqui de energia, né? Espera aí que eu dei o branco agora, né? E de energia. Isso. Tá? Vou colocar mais um aqui, ó. Também de energia. Vendo aqui, ó. Orbe de energia. Orbe de energia. Certo? Olha só. Então aqui eu vou ter mais 100%, né? De energia. Ah, e o que eu posso fazer aqui? Ou eu partiria pra deixar aqui... É que eu não quero gastar muito, entendeu? Aqui, eu tô... Ah, eu colocaria tudo de energia aqui. A bicha ia ficar... O OP, hein? Deixa eu ver o vermelhinho que temos aqui, do vermelhinho. Dano crítico do Arma Corpo a Corpo. Rapaz. Ou aumentar a força da habilidade. Também poderia ser? 10%, né? Ou é? Vou deixar aqui, ó. Então vamos aumentar a força da habilidade. Eu vou colocar um de força. Eu tenho 9, tá vendo aqui, ó? Vou colocar um de força. É. Vou colocar o de força. Não, peraí. Opa, é o vermelhinho. Aqui, ó. Um vermelhinho desse aqui. Vou aumentar aqui... A força da habilidade. 10%? É, tá bom. Embuir. Tá? Mais 10%. Aqui. Ai, ai, ai. Ou eu... Deixa eu ver. Eu tenho 15, né? O que você vai fazer? Para economizar... Eu vou colocar aqui, ó. Para não faltar energia para o bichinho. Óbvio de energia. É, vamos lá. Eu não vou deixar com o alma e tal o dano da... Vou ser assim, ó. A bichinha, rapaz. Vai ser aqui... Se faltar energia para essa bichinha... Muito OP aqui, né? Então, eu coloquei aqui, ó. 10 de força. Os OP de energia, rapaz. Olha só. Aqui eu tenho 200%. Né? Vamos lá para ver lá... Como ficou aqui. 200% de OP de energia. Poderia... Poderia ter colocado o crítico? Poderia, né? Poderia... Poderia ter colocado a armadura. Acho que não precisa de armadura nela aqui, ó. Tá? Mas o importante aqui, ó. Tá? Eu tenho o que na passiva? 300%, né? Que os... Eu tenho 30% de chance... Que os OP de energia dão 300% mais eficazes. Grácia, né? Só que aqui, ó. Para eu passar lá, meu... Você vai ter que fazer energia super full. Beleza, gente? E se você quiser ter gostado do vídeo... Então, amanhã... Lembrando, amanhã... Eu vou trazer essa mesma arma. Tá? Mas... Na mão do... Do... Inaros. Do Inaros Tancudo. Beleza, gente? Então, esse foi o vídeozinho que eu fiz aqui. O Inaros eu vou estar jogando com essas duas builds aqui. Tá? No Inaros, tá? Mas eu trago amanhã para vocês aí. Falou, gente? Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas espero que tenham gostado aí. Então, bora jogar com o nosso... Ah, Dagaf, né? Depois eu vou upar ela direitinho lá. Falou? Deixa eu ir lá no vídeo. E até mais. Ó, lembrando que você ficou até aqui, rapaz. Obrigado. Fica até o finalzinho do vídeo, hein? Você que ficou... Ai, que eu fiz aqui. Não, 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 não. Pera aí. Não, não, não. Ai, eu apertei o Nel sem querer. Não. Pera aí. Aqui. É... Ao vivo é complicado. Live. Não, pai. Não, essa aqui não. Que eu fico... Ai, eu paguei o negócio sem querer. Pera aí que eu fiz besteira. Vixe. Não, é... Eu vou arrumar aqui. Deixa o like no vídeo. É ao vivo, rapaz. Não tem jeito. Até mais. Valeu, tchau.